Vamos ver outro tutorial do Robert Wall aqui. Tem poucos, ó. Assando carne na raquete. Não, isso aqui é da hora. Isso aqui é doideira. Isso aqui eu nunca vi. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal de tutorial. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra você assar uma carne. Um bife fino. Tem que ser fino aqui nessa... Curiosamente, drogou o cachorro dele num vídeo. E no outro tá com um bife bem estranho no prato, que eu nunca vi na vida. Temos aqui um bife. Tem que ser cortado mais fino. Porque isso aqui não é uma coisa que é pra você fazer pra comer rápido com a família. Isso aqui é o Dário quando acaba o tesão no pau dele. Isso aqui é pra mostrar que dá pra fazer. Que eu fiz e dá pra fazer. E eu vou gravar pra você ver. Então o que você tem que fazer é pegar o bife, colocar ele aqui esparramado. Tem que ser um bife de pernilongo. E depois você aqui, ó. Já tá ligado na alavanca, mas você liga a sua alavanca e aperta pra tá fazendo a experiência. Ó. Esse som, perdão a maldade que eu vou dizer, mas esse som é satisfatório quando tem inseto morrendo, né? Mas quando o bife tá ali, ele só fica cringe esse som. Ó lá, ó. Talvez a satisfação não tá nem no som. Tá em ver várias vidas assim, ó. Morrendo de uma vez só. E você farmando XP. Você fica com a raquete perto de uma lâmpada assim, cheia de mosquitos. E subindo aqui do seu lado. Mais um XP, mais um XP, mais um XP, mais um XP. Isso aqui você vai ficar fazendo durante um bom tempo. Não é só rapidinho. Uns quatro minutos, cinco minutinhos, não. Vai ficar um bom tempo. Isso aqui é uma experiência. Aí você come o bife e pega dengue. E vai voltar. Primeiro bife que passa dengue. É assim que surgem as doenças novas. Vai ter alguma doença nesse bife que já é do bife, mais a dengue. Vai fazer o combo louco. Já deu uma queimadinha. Olha aqui, gente. Deu uma queimadinha. Tá vendo? Pouca coisa. Mas vai melhorar. Se tiver um corte no vídeo, eu já vou desconfiar da veracidade dos fatos. Ah, no ponto já. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, lá. Não sabe comer carne. Isso aqui você vai trocando toda hora. Nossa. Só pra você ver, ó. Não vai terminar nunca. Já começou a ficar marronzinho aqui. Pra não ficar muito grande o vídeo. Ah, lá. Eu vou ficar perdendo aqui. Sabia, eu sabia, eu sabia. E eu vou... Mas essa saquete, às vezes, elas estão desligadas e dá choque em você. Isso aí é obra do pai da mentira. Esqueceu de pôr sal. Olha lá, velho. Olha lá. Pessoal. Veio até sangrando o bagulho. Eu já tô aqui. Já tenho... É mentiroso. Não, o Robert Wall é o verdadeiro pai da mentira. É o verdadeiro pai da mentira. Já é a terceira mentira que ele conta. Quarenta minutos, mais ou menos. Três vídeos assistidos, três mentiras contadas. E agora você vê como é que vai fazer. Aqui, ó. É como se tivesse na panela minha. Eu deixei quarenta minutos desse lado. Olha aqui. Olha que prático, gente. Só quarenta minutos pra ficar pronto. Gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui funciona. Mas igual eu tô te falando. Pra você levar aí... Olha como tem gente passando fome de trouxa. Só quarenta minutos pra fritar um bife. Num churrasco. Num almoço de domingo. Qualquer coisa. Isso aqui. O Robert Wall é da zoeira. Olha lá. O Robert Wall deu gorjeta de cinco reais. Estou sentindo que esse Robert Wall é fanfiqueiro. Vai botar esse bife na chapa. Pois é. É o que aconteceu. É um mentiroso. O Robert Wall é a porra de um mentiroso. Uma hora e meia pra fritar um bife fino. Acabou com tudo aí. Não tá com dinheiro pra fazer as coisas. Quem compra gás é otário. Dá pra fazer aqui. Tá, tá. Nossa, que isso. Olha isso. Pois dá pra fazer aqui. Tá, tá. É por isso que ele mente tanto. Ele é possuído pelo diabo. Um speedrun de possessão ali. Ele foi possuído por três segundos. Você com... Agora eu vou deixar do lado de cá um pouco. Sua inveja perante a Robert Wall me noja. Olha lá. Olha como o público dessa live é. Eu, que sempre provo todas as minhas histórias. Eu sempre tenho alguma coisa pra provar elas. Algum artefato. Algum relato de testemunhas. Algum álibi. Eu sempre sou tirado pra mentiroso. Agora o cara que claramente mente na cara de todo mundo... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Oitenta e... Olha lá. A enquete, ó. Oitenta e seis por cento votou que Robert Wall nunca faria isso. Robert Wall nunca contaria uma mentira. Essa live vai me deixar louco um dia. E vou ficar aqui que... Eu vou literally ficar louco um dia. Fazendo live. Vai escutar? Ó. Nossa, você tem que ouvir esse barulho por mais de uma hora. Eu vou ficar mais uns quarenta minutos aqui de novo. Vê o que que dá. Eu vou ficar mudando de live pra cá, mas daqui... Não, mas o outro lado já tá bom, Robert Wall. Caralho. Bom tempo também. Um monte de minuto também. Ó, aqui não dá choque não, tá? Se der também é mais é barulho, mais é solto. Dói pra caralho, tá? Ele tá mentindo, tá? Não caiam nesse papinho aí, ó. Eu sei que a maioria do chá está tentando ser contra mim, mas não caiam nesse papinho. Esse negócio dá choque e dói, às vezes. Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto de novo. O vídeo comendo ele não faz, né? Mas é o que eu te falei. Se ele comer isso aí, ele vai pegar dengue, doença de chagas, labirintite, vídeo adiantado. Ó lá. Pessoal. Vai voltar até com a marca da churrascoira no bife. Pessoal, olha aqui, ó. Já passou mais quarenta e cinco minutos. Ia ser engraçado se ele comprasse um bife muito bonito e em um desses cortes ele colocasse assim o bife. Mais ou menos, cinquenta minutos. É quem sou eu, né? Eu sou mentiroso, né? Eles não contariam a mentira jamais, né? E olha como é que já ficou aqui, ó. Já vermelhou, quer dizer, já marronzou tudo aqui. O vermelho já deu a sumida. Mas eu acredito que é verdade esse, pelo menos, porque tá bem... Não, eu ia dizer que a grade tá meio suja e meio... Mas a grade tá limpinha, cara. Que porra é essa? É muito mentiroso. Cala a boca, ateu. Ateu do roberval. Olha do outro lado também. Já deu uma assada boa. Se não comer, tá mentindo, hein? Então, eu não vou deixar mais tempo, porque eu já provei pra você aqui que dá certo. Agora, se você quiser deixar mais tempo, fazer... Ateuzinho. Se tiver com tempo também, aí você pode deixar pra fazer um gracejo aí com a sua família. Oberval deu cinco reais. Pelo menos o próximo, perdão, que o Oberval assassinar aí vai encontrar Jesus com gosto de bife na boca. É, isso é verdade. De fato. Que tanto tá... Vai morrer agonizando, grudado aí, mas vai comer bife. Isso aí deve ser até bom. Deve atrair os insetos pra raquete depois, né? Só tem... Só tem vantagem em fazer isso. Naquilo de queimado. Queimado. Também você não tem noção. Tá, mineiro, né? Será que não é um personagem do Jonga isso aqui? Não é o Jonga gravando esses vídeos e se passando por o Oberval? O que vocês acham dessa minha teoria? Também eu não vou deixar. Mineiro não mente. Mineiro mente. Mineiro mente. Mineiro é fofo, mas mineiro mente. Tá, então, se você quer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal do Oberval, tá aqui no tutorial do Oberval. Come, come, come. Escreve nos comentários alguma coisa, né? Mineiro come quieto. Ah, pode crer. Mineiro é tudo come quieto, né? Mineiro não come em vídeo. Você não vê vídeo pornô de mineiro. Não existe. Porque mineiro come quieto. E vídeo pornô de mineiro é tudo fake. É tudo invenção. É só gente se fingindo de mineiro. Lê o like. Mineiro não geme. Mineiro come tímido. Mineiro transa de roupa no escuro. E pra estar incentivando que eu vou estar trazendo mais conteúdo aí pra você. Então é isso aí, pessoal. Se você quiser deixar mais tempo aí, pode deixar também que vai tudo acontecer. Oberval, tem streamer que não acredita que é verdade, mas confiamos em você. Eu acredito em todas as suas histórias. Ah, não, velho. Como pode só dar filha de uma puta aqui? Como pode? É a maior reunião de filha da puta do país essa live aqui. Do jeito que a inflação tá, realmente esse é o único jeito de fazer um churrasco mesmo. Olha lá, mitada, né? Esse aqui tá por dentro. Usei esse método para assar uma tilápia fresca. Ela ficou se debatendo com as quatro patas em cima, mas deu certo. Tamo junto, Oberval. Tá o pessoal dando feedback aqui pro Oberval, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, ó. Vocês gostam de falar bem do cara aí no chat, mas ninguém tá se inscrevendo no canal dele, ó. Desse jeito o Oberval vai continuar comendo carne assada em raquete de inseto. Pô, eu quero sim, mano. Eu quero sim. Mas se bem que é domingo, né? Domingo eu sempre fico entre feijoada e estrogonofe. Faz um estrogonofezinho de raquete aí pra gente. E olha lá a minha câmera. Ô puta que pariu da porra. Vocês não sabem o tempo que eu fiquei antes da live tentando fazer essa porra dessa câmera. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu voltei pra isso. Isso aqui é um purgatório. Uhuhuhu!